Existe uma coisa que é natural, que é quando a gente abre o ambiente para o cachorro. Então, para quem está com um filhote aí, quando a gente abre esse ambiente para o cachorro e ele não tem a maturidade suficiente para chegar até o ambiente, isso pode acontecer. Por quê? Cara, eu não consigo chegar no lugar certo, eu preciso de um local. Eu, no seu caso, acredito que seja muito isso. O Otto tem sim. Então, eu acredito que ele ainda não tem a maturidade suficiente para chegar de um lugar no outro. Às vezes, você pode falar, Rafa, mas às vezes ele faz, mas às vezes não. Então, como a gente não pode trabalhar com uma certeza do sim ou do não, eu colocaria, então, tipo assim, abrimos um novo ambiente, você já sabe que ele tem marcado na cabeça dele, que ele sabe a superfície a qual ele deve fazer. Abrimos um novo ambiente, você tem que dar uma margem de acerto para ele. E, cara, temos uma superfície aqui para você. E, cara, temos uma superfície aqui para você.